Gostei como você iniciou a apresentação, porque você fala justamente sobre o problema. E aí aqui o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver uma história. Justamente porque você está apresentando, você tem essa possibilidade de contar uma história. Então aqui você fala que a Dona Maria, ela é revendedora há 10 anos, hoje ela tem 50 anos de idade, esta é a única fonte de renda que ela tem, ela atende os clientes do próprio prédio dela, mas ela não consegue atender o vizinho, que ela nem conhece. Mas com a Melby, ela conseguiria ter esse problema resolvido, porque o vizinho dela vai saber que ela está lá com um produto disponível para entregar justamente na necessidade. Então, quando a Josefina tiver uma necessidade de comprar um email, porque ela precisa ir em uma festa e o dela acabou, ela vai conectar diretamente com a Dona Maria e ela vai entregar na hora marcada. E isso hoje elas não conseguem fazer. E o meu aplicativo, ele vem justamente para resolver o problema, tanto da Dona Maria, quanto da Josefina. E aí você faz com que o investidor entre dentro do seu negócio, veja a real necessidade, tanto da vendedora, quanto da compradora, é muito mais efetivo do que só esses bullet points que você está apontando aqui. Com certeza, perfeito. Dentro dessa história, você já aponta todos os problemas de cada um deles, com uma história muito rápida de ser contada, muito efetiva de apontar os problemas e de uma forma que fixe na cabeça do investidor qual que é a solução que você está trazendo para o mercado. E aí você mostra no próximo slide como que isso vai funcionar. Ah, então beleza. Então a Josefina, ela vai, acessa o Melbi, ela vai ver essa tela, escolhe o perfume que ela quer, ela realiza o pagamento, a data que ela quer que entregue, já está com o preço definido pela própria Dona Maria, que hoje nenhum aplicativo disponibiliza isso, ou que os aplicativos das grandes empresas não disponibilizam isso, e a gente já vai possibilitar isso para a Dona Maria. E aí, bum, a gente fez a conexão. A venda acontece. Então você mostrou muito rápido. Você viu que eu gastei um minuto para passar por todos os slides de uma forma muito mais efetiva, que vai ser muito mais emocional e que vai fazer com que o investidor ou a pessoa que estiver assistindo a sua apresentação fixe e guarde exatamente o que você tem para falar. Uma vez que você comentou da Dona Maria e você comentou da Josefina, você fala, ah, mas elas não são as únicas. Hoje a gente tem um mercado no Brasil ou em Atibaia que conta com tantas mil revendedoras como a Dona Maria. E a gente tem um potencial número de clientes que consumiriam esses produtos de tantos milhões de pessoas no Brasil ou em tantos mil em Atibaia. E esse público só cresce. Porque dado o IBGE, a gente tem um crescimento de 11,6% em perfumaria, por exemplo. E a gente sabe que 70% dos brasileiros afirmam que gasto com beleza é uma necessidade. Então, você traz a história para dentro da sua apresentação que hoje está muito quebrado. Então, você está falando por tópico. E esta fala por tópico, ela não é tão efetiva e não leva para onde você quer. Porque no final, o que você quer? Você vai querer uma ajuda da pessoa com quem você está falando. Essa ajuda pode ser financeira, pode ser com algum contato que você precise, pode ser para te ajudar a desenvolver o negócio como um todo. Então, você contando essa história, você faz com que a pessoa tenha a visibilidade de tudo, de todo o seu negócio, de uma forma prática, efetiva e conectada emocionalmente.